Patrimônio Parque Fone, olha, você vai comprando agora o seu celular, celular com linha São Paulo, né Rita? Sim, com linha São Paulo. Dividido em duas vezes sem juros? Duas sem juros. O preço é de arrebentar. Quer um exemplo? Vamos começar a Motorola DPC 650, preço já com linha São Paulo. Isso, R$580,00 à vista ou duas sem juros. Ou duas vezes sem juros. Ah, eu quero pequenininho. Então você quer o Startup 6000, o preço já com linha São Paulo? R$780,00 à vista ou duas sem juros. E você pode fazer um super negócio já, porque aqui você fica tranquilo, compra seu celular com linha. Ah, mas eu quero linha convencional. Também tem, né Rita? Também tem linha convencional e você também tem uma linha convencional e quer trocar por um celular, não tem problema, pode vir que nós vamos trocar. Pode ser feita a troca? Pode ser feita. Isso é legal. Agora, se quem está querendo comprar uma linha convencional, como é que é? Isso, a linha convencional, a partir de R$1.200,00, nós vamos fazer para você em duas sem juros ou em centros fixos com pequeno acréscimo. É só ligar e aproveitar. Aliás, você pode ligar a qualquer horário, porque de segunda a domingo está aberto, certo? De segunda a domingo. De segunda a sábado, das 8h às 18h. No domingo, a loja da Pacaembu é aberta das 9h às 16h. É uma promoção bem legal. Você compra linha convencional, seu aparelho com linha e mais um super preço para você da Patrimônio. Agora, deixa eu falar o seguinte. Aqui é a Avenida Pacaembu, 811, telefone. Também temos na Avenida Climação, 792-277-8700. E confirmando, o plantão do final de semana é na Avenida Pacaembu, no telefone 825-7477. Você liga e aproveite. É um super preço da Patrimônio, Parquefone e Telefone. Muito bem.